Oi gente, tudo bem que eu sou o meu nome é Alice no canal Meryl de Sistema Então gente, hoje vamos jogar um murder que tá bem famoso esses dias Gente, acho que eu sou o greco aqui, mas espera Pronto, aí gente, é um murder que tá bem famoso E hoje vamos jogar até um pouquinho, faz um tempinho de tempo Minha skin, e eu já tô no nível 100 Gente, que skin estranha Aí aqui, ó gente, aqui tem faca, o efeito, os poderes, os animais E aqui dá pra até ser um vestiário, você trocar de roupa É, eu não sei porque eu falei vestiário, mas não combina Ai gente, que susto Sabia que era essa menina, nossa gente, desfaçou o nosso muito bem Que desfaçou, ai gente Coitada, né Então vamos lá gente, pra próxima partida Vamos lá gente, já estamos aqui na outra partida E eu sou inocente Eita, tem esse efeito, amor Gente, que partida flop Ah, era ela, a murder Vamos lá pra próxima então Opa gente, sou xerife, vamos lá Eu acho que eu não vou lacrar, eu vou tentar, né Não, não, acho que esse menininho aqui, tá muito suspeito Ou é ela, será? Ou não é? Sabia que era esse menininho A gente ficou com medo Menino Gente Ai, que ódio Que raiva gente Atirei na pessoa errada Ia dar certo Tá bom gente, vamos lá Eu sou inocente Gente, eu não xinguei, tá Eu só tava falando aqui, ó No chat, peraí Ah, fica na frente Aí, não, o resto eu não falei nada Ó, podem ver Não falei nada Ai, sabia que era esse mono Gente Ah, que ódio Eu tô morrendo demais O que é isso? Tô no lacro, no lacro Flop, flop, flop Flop, flop Só ouvi dizer Existe paraíso na terra Coisas que eu não entendi Coisas que eu não entendi Eu amo Eu amo Peen E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Vamos lá, gente. Eu sou traidor. Gente, tava ligada a câmera. Ai, que ódio. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos começar a matar esse povo. Eu tô de raio-x. Vamos lá. Tchau. Ai, que pitinhos. Ai, gente, brincadeira, gente. Finge que eu não falei isso, tá? Não tem ninguém ali. Vou entrar aqui, né? Pra saber se tem gente. Ah, não. Será possível? Ai, mano, que ódio essa menina. Ah, todo mundo tá lá embaixo. Então, tá lá. Vamos lá, gente. O mais rápido possível. Toma. Vamos lá, gente. Que o... Easy, gente. Easy! Coitado, mano. Ai, mano, que saco. Que isso, menina. Que saco. Oxe. Bora, mano. Conta pra vida! Eita, vou mexer. Matei os três. Tá, cadê o último? Vamos lá, gente. Todo mundo tava aqui. Pera, cadê o último? Ai, gente, cadê? Vamos lá. Peraí, deixa o meu raio-x voltar. Cadê? 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 Vamos lá. Ai, tá bugado. Eu vou ter que procurar sozinha. Não, não. Tá aqui. Graças a Deus. Aí, foi. Tá... Tá onde essa pessoa? Tá ali, é? Peraí. Cadê? Cadê a bonitinha, vovô? Cadê a unhação, vovô? Cadê a bonitinha, vovô? Cadê a bonitinha, vovô? Cadê a bonitinha, vovô? Cadê a bonitinha? Cadê a essa vovô? Ê, gente. Peraí. 2 eu mantei. Gente, cadê esse povo? É, falei! 2 eu mantei. Aqui, ganhei. Ó, gente. Eu imito um bocatice, mas tudo ótimo. Vamos lá, gente, conseguir. Gente, tem uma atualização que você consegue ganhar faca croma usando seus diamantes. Vai lá, gente, né? Se o murder aqui, você vai conseguir, tá bom? Aí, ó. Você compra com seus diamantes. Eu já tenho 6.100, sei lá qual é esse nome mesmo. Então, vocês conseguem. Foi como eu consegui isso tudo aqui. 4 lasers, 3 dessa daqui, 3 dessa. Minha favorita aqui, me dá sempre sorte. Só que não tá me dando sorte esse xerife. Só de murder. Eu acho que sim. Gente, vocês escutaram isso? Tomara que não venha de gostinho, né? Ai, gente, eu acho que tá vindo lá do cinema. Ai, meu Deus. Ô, gente, o vídeo foi curto hoje. Mas se vocês escutaram, deixe seu like e... Minha letra tá horrorosa, mas é isso, tá, gente? Um beijo e tchau. Ah, gente, eu tô doente. Mas isso não interessa a vocês. Brincadeira. Se vocês quiserem se interessar, podem me ajudar, tá bom? Mas eu sei que vocês não são assim, vocês são inscritos, são... Vocês são hates. E por isso, eu não tenho uma pessoa que gosta de mim nesse canal. Só minhas tias, meus tios que me seguem, graças a Deus. Um beijo, gente. Mas tem alguns que me seguem e gostam de mim. É... A Maria Fernanda, né? E as minhas amigas da escola também. Meus tios e minhas tias. Um beijo, gente. Um beijo, gente.